O Global Soft Power Index é um índice sobre percepção de marca de países. Nós fazemos uma pesquisa global com 100 mil respondentes que apresentam ali a sua percepção sobre nove dimensões. São duas dimensões iniciais de familiaridade e reputação e sete dimensões capilarizadas entre negócios, governança, relações internacionais, cultura, pessoas, mídia e ciência. É por meio dessa pesquisa e dessa investigação de percepção que você consegue entender como melhorar essa imagem do país, trazendo então benefícios relativos ao turismo, a investimento direto, imigração e também exportação de produtos pensando em efeito país de origem. É uma maneira analítica de entender a marca de um país e que cada dia a mais tem se tornado importante no processo de gestão. O Brasil tem uma boa posição, principalmente em critérios de cultura e pessoas, onde, por exemplo, o Brasil é líder em percepção de esportes. E essas duas dimensões levam a um nível de familiaridade maior. Eu vejo que ainda existe espaço para melhoria, principalmente em negócios, governança e relações internacionais. Isso é um pouco dependente de cada um dos modelos de gestão que o Brasil enfrenta, seja o antigo governo ou o atual governo. Esses governantes conseguem, então, impactar esses três principais indicadores, que são de governança, relações internacionais e negócios. E são nesses três pontos que a gente tem espaço para melhorar e crescer no ranking. A gente tem uma boa posição relativa e a gente tem os holofotes em cima do Brasil. Então, o Brasil é um país que consegue alterar a sua percepção com relativa facilidade, porque as nossas ações são divulgadas. A gente é um país que está na mídia mundial. Isso é muito favorável para nós. A gente precisa só ter cuidado, porque da mesma maneira que essa mídia nos noticia de maneira positiva, ela também pode nos noticiar de maneira negativa. O Rio de Janeiro é muito importante nessa construção de soft power do Brasil. Aqui dentro a gente tem muito claramente que a capital é Brasília, mas lá fora isso não é tão claro. Muitas vezes, a gente que tem uma empresa multinacional e conversa com diretores globais, a gente vê que a percepção, muitas vezes, é que o Rio é a capital do país. Ele não é, mas a imagem é que ele aparentemente leva essa ideia de ser a capital, de ser o coração do Brasil. Na nossa pesquisa de cidade, o Rio é muito parecido com o Brasil. Então, ele é uma lupa daquilo que o Brasil já apresenta. Então, o Rio tem boas notas em cultura, boas notas em pessoas e também tem espaço para melhorar em negócios, governo, relações internacionais, assim como o Brasil. O Brasil tem boas notas em cultura e patrimônio e isso leva a uma familiaridade maior. A gente sabe que o Brasil é muito rico em cultura e pessoas. A gente tem atletas nos maiores times do mundo, a gente tem artistas nos maiores festivais do mundo e isso nos apresenta. O que a gente precisa é construir mais uma, positivamente, estruturas de negócio muito mais do que o que a gente já tem. Então, a gente pode usar isso como um holofote, mas para que a gente consiga subir no ranking, a gente precisa ainda melhorar em atributos de negócio. Então, os países que estão no top 5, eles têm entrega, como Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, Japão. Como uma marca de luxo que está pautada na qualidade percebida, se constrói imagem em cima de atributos tangíveis. Então, um país para estar nesse top 5, ele precisa ter entregas, sejam elas em taxas atrativas de negócio, e aí eu estou falando, claro, de trade, da parte de negócios internacionais, exportação e importação. Facilidade dessas transações, transparência nessas transações com taxas de corrupção mais baixas. Então, esses países que estão no top 5, eles têm essas entregas. Têm facilidade de negócio, taxas de corrupção baixa, taxas tributárias atrativas. São os pontos que eu vejo que o Brasil poderia melhorar para crescer. E os atributos que levam à reputação mais do que os anteriores ditos para a familiaridade, são aqueles que favorecem negócios, transparências e relações internacionais. Esses países que estão no top 5, eles têm uma entrega completa dentre atributos que geram reputação e atributos que geram familiaridade. Para o Brasil chegar nesse nível, a gente precisa melhorar nos atributos de reputação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto